Esse vídeo aqui é um alerta, e é um alerta muito sério. Poucas pessoas falam isso na internet, aliás, eu não vi ninguém falar sobre esse tema. Grandes fornecedores estão matando, ó, pequenos e médios varejistas. Então o que está acontecendo? Um movimento que talvez se você não percebeu, vai acontecer. Muito fornecedor grande que você está comprando para revender na sua loja, está trazendo um movimento que pode ser que venha te prejudicar. Quer dizer que o fornecedor está vazando este propósito? Não. Quer dizer que tem fornecedor que faz de propósito pensando nisso? Sim. Quer dizer que sejam todos os fornecedores que vão fazer isso? Não. Quer dizer que eu sou 100% da razão e tudo que eu falo é correto? Também não. Mas pode deixar esse vídeo aqui registrado, e daqui uns 5 aninhos vocês voltam a ver esse vídeo aqui para ver se o que eu estou falando vai acontecer ou não. E aí vocês vão medir o que eu falei se faz sentido daqui uns 5 anos. A gente está em 2024. Vamos ver esse vídeo aqui lá para 2029, 2030 para ver se o que eu estou falando vai acontecer ou não. Acredito que seja muito grande a probabilidade de acontecer isso. E você precisa se policiar. Porque se você não souber disso que eu vou falar, o teu negócio está correndo um risco muito sério. E se você depende da sua família, esse negócio seu, sua loja depende, você depende dela para você pôr comida dentro da sua casa, você já precisa criar um plano de contingência para você não ser pego de surpresa. Hoje eu vou falar o que ninguém teve coragem de falar até agora aqui na internet. Sabe por quê? Sabe por quê? Muito fornecedor, muita marca não quer que vocês saibam disso. Mas eu estou aqui para falar real para vocês. Sem mimimi, sem venda de curso, esse canal aqui não é patrocinado por nenhuma empresa. Então aqui a gente fala realmente o que acontece. Fica comigo e já alerta. Se você conhece alguém que é lojista, já espalha esse vídeo para o máximo de pessoas para que de repente exista uma probabilidade de vocês aí protegerem o negócio de vocês. Bom, sejam muito bem-vindos aqui. Para quem me conhece, eu sou o Renan Sandrini, fundador do Grupo Sandrini. Eu comecei vendendo roupa de porta a porta. E hoje eu tenho esse canal aqui quando nos tempos, nas horas vagas, eu compartilhei alguns vídeos aqui para poder ajudar quem é empresário e dono de loja. Vamos lá. O que está acontecendo? E você vai analisar isso agora. Pega um papel e uma caneta. Vamos imaginar que você tem uma loja de roupa, né? Vamos imaginar que você tem uma loja de calçado, uma loja de material de construção. O que você vai fazer agora, tá? Você vai pegar o produto... Vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja um produto que você vende. Você vai ver na nota fiscal o preço que você paga, certo? Você que é pequeno e médio lojista. E você vai entrar agora dentro das plataformas e escrever o nome desse produto. Você vai jogar no Google lá. Você vai entrar dentro da Amazon, do Mercado Livre, do Shopee e por aí vai. Do Magalu e por aí vai, né? Vai escrever esse produto e vai ver o preço que ele está sendo vendido. O que está acontecendo? Tem lojista que compra e está fazendo uma queima de preço. Às vezes o cara não sabe precificar. Mas a grande questão é... O próprio fornecedor está vendendo nas plataformas, meu amigo. É. E você sabe o que está acontecendo? Vocês, muitos de vocês, às vezes, nem sabem disso. E se sabe, vocês não estão cobrando a indústria. O teu fornecedor que está te vendendo esse produto, você não está ligando para o cara, para o representante, para o gerente, que está te atendendo para você reclamar. E você sabe o que está acontecendo? Tem marca grande, gente, que já está vindo com movimento. E aí eu dou uma aula aqui agora, aqui para diretor de empresa, gerente. Esses caras aí dessas marcas grandes que se acham dono do mundo. O que eles acham? Alguns, tá? Não são todos. Não estou generalizando. Esses caras aí que ficam o dia inteiro com gravata, né? Dentro de escritório, não tem conhecimento nenhum de rua. Eles acham que só eles vão vender nas plataformas. Eles acham que eles vão conseguir assumir diretamente o controle da venda direto para as plataformas, né? E eles acham que eles não precisam dos lojistas, certo? Que no caso é a gente, que é o 3P. Então, Filipinho, tudo que eu estou falando isso aí, você entra aí, de repente, não coloca nenhum produto para o pessoal achar que não é um produto. Entra aí numa aba aí do Mercadoria e coloca esse produto aqui, ó. Ó, esse produto aqui, ó. É zero cal. Vê o preço que custa esse zero cal aí. E aí é uma lição de casa que o lojista vai fazer. Ele vai ver o produto que ele vende, a marca, e ele vai ver o preço que está nas plataformas. Mas, muito fornecedor está vendendo, ó, está vendendo praticamente no preço de custo que você aí se mata de vender. Você compra dele por R$10, ele está lá vendendo por R$10 diretamente na plataforma. Está vendendo praticamente no preço que você paga para o teu cliente. E você sabe o que está acontecendo? O teu cliente está indo lá na sua loja, beleza? Ele vai falar, pô, o Joãozinho aí lá na loja, na sua loja aí, está R$20 e lá na internet está R$10. Nossa, você está explorando o preço. Então, o próprio cliente entra na sua loja e acha que você está explorando o preço. E o teu fornecedor, ele está te matando. E você sabe de quem que é o maior responsável por isso? Não é o fornecedor, é você. Sabe por quê? Porque quem cala consente. Enquanto você não ficar reclamando o dia inteiro na cabeça do fornecedor, mandando link, questionando por que está aquele preço, você não vai resolver. Então, se você está calado, quem cala consente. E você sabe o que vai acontecer na pior das hipóteses? Cada vez mais isso vai acontecer e os seus clientes vão começar a comprar diretamente da plataforma, diretamente da marca, que é o teu fornecedor. E você vai ficar com fama de caro. E é isso que está acontecendo muito. Um dos motivos que muitas lojas fecham ou deixam de crescer é pela falta de gestão. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o resultado da sua loja de roupas? Você sabe quanto que ela está tendo de lucro? Você tem indicadores de onde você precisa tomar medidas para você poder realmente deixar de perder dinheiro e aumentar a tua venda? Com o seu estoque organizado e com toda a gestão de um sistema completo, você vai conseguir fazer isso. Tem um telefone aqui para você fazer um diagnóstico sem compromisso com o Alcavi. Você chama aqui nesse telefone que está aqui embaixo e vê se o sistema serve ou não para você. Quer crescer a sua loja? Vem com o Alcavi. E aí uma aulinha que eu quero deixar aqui para muito diretor de empresa que acha que é Deus, acha que sabe tudo. E eu torço muito porque isso é uma coisa que vai acontecer de fato, eu tenho certeza. A marca é incapaz de assumir a operação sozinha, querendo fazer um P direto. Que é quando a marca vende para as plataformas. É impossível. Quando essa galera fala para vocês aí que não tem oportunidade para quem trabalha com marca, revendendo, é mentira, gente. Tem muito espaço. A própria indústria não consegue vazer o trabalho atendendo todas as plataformas, entende? Então, existe sim uma participação que nós, lojistas do 3P, que somos nós que compramos da marca e vendemos na loja física, vendemos no site, vendemos nas plataformas. A gente sim é muito importante. O que muito diretor aí de empresa acha que vai conseguir assumir a operação sozinho e na verdade não é bem assim. Só que se você ficar quietinho, você vai deixar as coisas do jeito que estão. E cada vez o teu fornecedor vai aumentar a venda para esses caras, vendendo no preço que ele está vendendo para você, gente. Então, eu acho que é um movimento muito importante. Se você tem loja física, você tem que ligar para o seu fornecedor e reclamar. Já teve um caso que eu vi, né? O cara, ele comprava de uma marca famosa e essa marca famosa começou a vender nas plataformas direto. E essa era uma marca que tinha franquias, certo? Tinha várias franquias que compravam. Teve um lojista que começou a ligar franquia por franquia desse dono de loja. Ligou franquia por franquia e falou, olha, o preço na loja é esse e o preço no site de vocês é esse. O que vocês vão fazer? O fornecedor tem que subir o preço porque senão ele vai matar você. Então, essa é a cobrança que tem que ser feita. Teve lojista já que começou a falar, a marca X está vendendo mais barato na plataforma, no site. Então, tá bom, vamos começar a ligar aqui franquia por franquia. Os caras criaram um grupo e o próprio grupo educou essa marca que estava vendendo nesses preços desleais. Então, assim, eu acho que tem muita iniciativa que precisa ser feita para que vocês se protejam. Porque se vocês deixarem do jeito que está, a tendência é só piorar. E quem cala consente. O representante não chega aí na tua sala, na tua loja, atrás do balcão para querer vender para você? Ele vende. Na hora de vender é uma beleza, mas e na hora de resolver? Precisa sim ser cobrado. Vocês precisam ser extremamente exigentes e não aceitar isso. Porque se ficar quieto, não resolve. E aí que está uma outra coisa, gente. Pega outros lojistas da região, começa a entrar em contato com o seu representante, começa a entrar em contato com alguns outros lojistas da sua região, da sua cidade, para forçar esse movimento a acontecer. Por quê? O que vai acontecer, gente? Se vocês não fizerem um movimento, daqui cinco anos, essas operações, elas só vão aumentar. E o teu lucro, você vai ficar com fama de careiro e ninguém vai comprar doce. Então, assim, esse é um alerta muito importante. Vocês que são donos de loja, precisam se antenar. Pega agora o produto que você vende e vai olhar na internet o preço que está para ver se está pareado ou não. Tem fornecedor que é parceiro e que se preocupa com isso, mas muitos fornecedores não estão ouvindo os lojistas. E aí entra um interesse seu. Você quer sustentar a sua família? Quer continuar sustentando a sua família nos próximos cinco anos? Se a resposta for sim, está na hora de se mexer, pega o WhatsApp, liga para o representante, começa a reclamar, manda e-mail, liga na fábrica. É assim que se resolve as coisas, gente. Com o diálogo, mostrando o que não está bom. Então, acho que é um movimento que está vindo aí. Muitos... O canal de venda online só tem crescido. E você que é lojista precisa também estar lá, mas também precisa estar cobrando o seu fornecedor. Porque aí é uma coisa que é real. Liga para o teu fornecedor e fala, ô, eu vou atrasar seis meses para te pagar. Eu posso? Se ele falar que não, ele também não tem direito de te trazer uma negociação ruim e você tem direito de cobrar. Lembre, cobre para que você não seja prejudicado. Beleza, gente? É um alerta muito importante. Se fez sentido esse vídeo, curte, compartilha, dá um like se fez sentido e fica uma lição de casa. Pega agora os produtos que você vende às marcas, comece a fazer pesquisa aí para você ver se o preço está plausível. E se a marca estiver vendendo diretamente pelo site ou nas plataformas, abra os seus olhos. Porque se você ficar quietinho, você vai acabar sendo muito prejudicado. Fechou? Espero que esse vídeo tenha sido bom. A gente se vê no próximo. Abraço.